Trapé do menino rei Trapé do menino rei Trapé do menino rei Trapé do menino rei Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Essa maquiagem de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever se teu pacotão Trapé do menino rei Trapé do menino rei Trapé do menino rei Trapé do menino rei Trapé do menino rei